O programa Motospor hoje vai regressar ao Campeonato Portugal Montanha JC Group e de uma forma virtual através do digital dar um salto a essa mítica montanha que é o Caramulo para conhecer os três principais protagonistas de uma das mais históricas, das mais acarinhadas equipas do CPM JC Group, o Caramulo Racing Team. Conosco os seus dois pilotos, Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro e também o Presidente da Associação Caramulo Racing Team, Nuno Pinto. Agradeço aos três a presença e envio-vos desde já um grande abraço. São muitas as saudades de nos ver, é, montanha acima contra o cronómetro, mas ao menos este defeso forçado permite-nos a nós ter um pouco mais de tempo para dar a conhecer aos aficionados e ao público em geral da Gol FM e da V-Motores, os nossos pilotos e também aqueles que permitem que existam equipas tão bem constituídas como é o caso do Caramulo Racing Team. Sejam bem-vindos, vou começar pelo Nuno Pinto, pelo Presidente do Caramulo Racing Team e pedir-lhe que realmente, de uma forma muito sucinta, nos conte a história de nascimento deste clube e também desta equipa que tanto tem dado ao desporto motorizado em geral e à montanha em particular. Mas obrigado pelo convite. Sucinto. Isto começa, se calhar, como muitas das vezes, começa do nada. Começa com o soro, sem nós nos apercebermos que tinha começado. Os automóveis no Caramulo são um humor antigo de todos nós e de todas as pessoas daquela vila, com o automóvel, com o museu, com as rampas, com o Rally de Portugal, que as pessoas às vezes esquecem-se, onde hoje é o traçado da rampa, era um dos troços do Rally de Portugal, portanto, e começou lá durante muitos anos. A paixão, a paixão dos automóveis era como a todos. Todos nós tínhamos essa vontade de experimentar, de correr, de acelerar e eu acho que não vou dizer nenhuma asneira, esses dois senhores sempre estavam a acelerar, o Fernando sempre tem um homem muito de volante. Se eu não estou enganado, o clico daço que o Ricardo decide comprar, e isso é o próprio que é uma história, andou, 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 claro que conseguiu enganar alguém e comprar o que hoje é o MK2, um MK2 que nada tem, pronto, há de ver fotografias e se verá aquilo. Era um MK2 que até fazia, se não estou enganado, ele pode-me corrigir, aquilo estava a fazer perícia, portanto, aquilo, o carro estava, pronto. A partir daí, as coisas, claro, foi despertando bichinho em todos, fez-se, foi, eu acho que o Fernando até aí não tinhas feito nada, não, Fernando? Não, não tinha, não tinha. Não tinha feito nada até aí, não. Exatamente, pronto, e o Ricardo depois, com a carolice dele, com tudo, fomos fazer e fez-se um, acho que foi um espírito do Caramu, foi um espírito mesmo, porque, se não estou enganado, mais uma vez, o carro não passou da primeira, na primeira reta. E, portanto, foi, 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 foi uma estreia um bocadinho complicada, foi uma decoração feita por todos, por mim, por ele, e por umas coisas que foi feita sempre tudo, muito, inclusive o Caramu, pronto, e tenho a ideia que o carro, na altura, não passou. A partir daí, foi evoluir, o Fernando depois também começou a, a entrar com, na altura, penso, com os carros, com o carro, com o outro jogado. Isto depois foi, o Ricardo foi evoluindo, o Fernando depois também acabou por adquirir, por ter o conforto dele. Pelo meio, há também, pessoas que agora não estão a fazer, que era, o Fernando, se calhar, recorda-se, era um, fora um MK, um MK1, verdinho, alface, que era um colega nosso, que também esteve. Portanto, nós, em 2015, salvo o erro, foi a altura em que nós, num Motor Festival, tivemos seis carros, uma equipa feminina, com mais eutomini, e, um outro elemento, que é o Filipe, também, na altura, não sei se é, com o Seat Leão, portanto, as coisas foram, 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 andando por aí, em 2014, talvez. Portanto, mas nada disto, o clube não existia, portanto, a associação não existia, que deu-se, na altura, eu lembrei-me de fazer o Caramu, um recinto, e as coisas foram, foi assim, pronto, até que em 2015, então, formalizar tudo isto, tornar a coisa mais séria, que deu-se, a associação, em setembro de 2015. E, de 2015 para cá, tem sido um ver-se de avias, com grandes resultados, destes dois craques, que dão corpo ao Caramu Racing Team, e depois, com o corolário do ano passado, de chegarem ao título nacional de clássicos, no Campeonato de Portugal, de clássicos de montanha, JTC Grupo, através de Ricardo Loureiro. Com a devida vernia do Fernando, começamos pelo Sr. Campeão Nacional, Ricardo, muito boa noite, estamos a gravar à noite, boa tarde, para quem nos vá ver na V-Motores, noite e manhã, na Gola FM, já que este programa passa na Gola FM, em Portugal Continental, nas ilhas, e em todos os países africanos, expressão oficial portuguesa, por duas vezes, às 10 da noite, com reposição, no dia seguinte, às 10 da manhã. Ricardo, vamos começar pelo atual campeão, até chegar a este título, desde o tal carro que veio das perícias, como é que foi todo o desenrolar da sua carreira como piloto? Antes de mais, boa noite, agradecer ao Amandio, à V-Motores e à Gola FM, pelo trabalho fantástico que têm estado na promoção da novalidade. Eu dou por mim, durante o dia, sempre à procura, no telemóvel, das entrevistas que, entretanto, vão caindo, e realmente, nesta fase de confinamento, tem sido um trabalho muito bem feito. Isto começou realmente de uma carolice, movida só e só mesmo pela paixão que sempre tive pelos cargos. Nunca tive condições nenhumas, no que dê respeito a, numa primeira fase, e se calhar na altura em que muitos arrancam, como eu ter a possibilidade de participar em campeonatos de karting, ou algum back-office que eu aqui pudesse ter. E, realmente, foi tudo, foi tudo. Prova a prova, caso a caso, a própria evolução do carro foi acompanhada, na minha evolução lenta, também como piloto. O carro teve que evoluir também de uma forma muito tranquila, porque não havia condições financeiras para que fosse de outra maneira. Mas é verdade que, se pensarmos aquilo que nós, nós como equipa, eu como piloto, o que é que era o score há 5 ou 6 anos atrás, e, entretanto, modéstia à parte, aquilo que nós já conseguimos, eu acho que as coisas correram bem, indiscutivelmente. Nós temos ainda muito por onde crescer, mas nem de perto nem de longe consegui imaginar que, num curto espaço de tempo, conseguíssemos com a nossa persistência, a nossa resiliência, porque somos resilientes, sem dúvida nenhuma, nós não nos podemos esquecer que vivemos numa vila que tem pouco mais de mil habitantes, que estamos aqui confinados e as nossas dificuldades começam logo por aí, mas é verdade que nos torna mais fortes e mais duros, e é uma batalha que nós vamos ganhando, de ano para ano, logo a começar com a pré-época, lá no intuito de conseguirmos apoios para saber se conseguimos realizar a época na íntegra, é sempre uma grande façanha também, mas sem dúvida nenhuma que tem-nos dado muito o uso, e vamos ver que é que isto vai e de que forma é que isto, e que nós vamos continuar. Ricardo, 2019 é um ano que jamais se esquecerá, porque chega ao seu título nacional, e curiosamente não há mesmo rosas bonitas sem espinhos, tem talvez um dos mais violentos acidentes da sua carreira, e um acidente que felizmente nos assustou, mas apenas para alguns momentos, e que no fundo também marcam um ano que acabou depois por se saldar, por esse grande sucesso de chegar ao título absoluto de clássicos. Vamos lá falar um bocadinho desse. Ana, antes de passarmos ao Fernando e conhecermos a carreira do Fernando, 2019, se tivesse aqui o ponto menos forte e o ponto mais negativo, já sabemos qual foi, teria que ser aquele na rábida, mas como é que foi o desenrolado campeonato, quando é que começou a perceber que o título estava mesmo a bater à porta? É assim, eu comecei a época com poucas, as minhas expectativas eram limitadas, e eu reconheço isso sem problema algum. Aquilo que eu sempre me tentei propor, e eu reconheço que esse trabalho foi mais ou menos bem feito, para não dizer que foi mesmo bem feito, foi a capacidade de me manter, durante praticamente, não, durante todas as provas, mesmo essa da rábida, eu já tinha feito duas seguidas a contar, duas seguidas com o tempo, por isso eu consegui terminar a prova, manter-me regular durante o campeonato todo. E sempre foi essa a minha pretensão, ter o carro fiável, bastante fiável, e aí o Arantes também fez um trabalho excepcional, porque se as pessoas muitas vezes tivessem ideia do nosso orçamento, realmente nós com muito pouco, conseguimos fazer muito para essa redundância. e a época foi-se desenrolando, e eu estava sempre, embora nós vamos fazendo as nossas contas, estava sempre ansioso que a FEPAC divulgasse as classificações, mas eu até, numa determinada fase, eu não imprimia o mapa da classificação geral. Ia só tirar o da divisão, porque eu sabia que o da divisão podia ser mais, era mais realista, e não me quis iludir, ali durante algum tempo. Mas é verdade que a partir, se calhar, dos dois terços do campeonato, eu disse, sem dúvida nenhuma, que tinha probabilidades e condições de poder lutar para ser campeão. E pronto, lá está. O que aconteceu na Arrábida, é verdade que isto provoca, até por inexperiência da minha parte, provoca ali alguma ansiedade, algum stress, essa gestão de emoções que é preciso no fim de semana de corridas. A Arrábida foi pena, porque foi das poucas, se não me engano, até se tirar daqui o caramulo, em que eu conseguia ter o meu agregado familiar ali a apoiar-me, durante todo o fim de semana. Mas foi mais o susto que outra coisa, porque o toque, embora não foi um toque forte, mas foi ao mesmo tempo, foi uma falha, foi uma ocorrência. Mas, sem dúvida nenhuma, 2019, foi um ano fantástico, não é? e o coroar com o campeonato foi a cereja em cima do mundo. E a Arrábida fica-lhe mais na memória, porque praticamente rematou aí o título, depois tivemos aquele momento muito sui-géneres de ver o Ricardo com um carro, que não estávamos habituados em boticas, para simplesmente... É curioso que eu estou, eu estou no hospital em Almada, e eu, dentro do carro, eu chorei muito, porque eu tinha, tinha a ideia que tinha perdido o campeonato. Aquilo que me ia à cabeça, disse, estou aqui tão perto, e fui com muita seda ao pote, como se estima a dizer, e o primeiro impacto é que eu tinha, tinha deitado tudo por terra. E depois só, só já no hospital, é que me apercebi realmente que o resultado que eu tinha conseguido tinha sido suficiente para ser campeão. Só ia conseguir aperceber. E foi um excelente título dado a uma equipa que tem o orgulho de ter dois craques, porque são dois grandes pilotos, os dois, curiosamente, adversários e grandes amigos, porque lutam pelo mesmo título, seja o absoluto, seja o da sua divisão. Fernando Loureiro, junto-se à conversa, vamos então conhecer a carreira do outro piloto, de mais um dos craques do Caramelo Racing Team, o Fernando Loureiro, que também tem sido um dos grandes... Fernando Salgueiro. Fernando Salgueiro, perdão, que tem sido um dos protagonistas entre os clássicos, e tem feito papel também de grande capacidade para discutir os lugares do pódio, as vitórias, e claro, ser também, todos os anos, considerado um dos grandes candidatos ao título. Fernando Salgueiro, como é que começou esta sua predisposição para ser piloto e como é que veio cair ao Caramelo Racing Team? Boa noite, até já, obrigado pelo convite, passa a parte da V-Motores, é como disse o Ricardo, é uma carbo-lice, ou o Pinto, que disse isso, eu sempre gostei de automóveis, já era um sonho antigo, desde miúdo, já era para participar, na altura, inventei um salvo erro, umas provas que havia em Lisboa, nos testes, era para ir, estava inscrito, tinha tudo para ir, só que depois do meu pai, à última da hora, devolve-me o número da inscrição e não me deixou ir, foi muito a pena minha, e fiquei por ali, fiquei por ali. depois durante os anos fui acompanhando os ralis, com o Ricardo, com o Nuno e com outros amigos, quando surgiu a oportunidade, quando o Ricardo se lembrou, se lembrou de fazer esta faceta também, de criar um carro, e começar a fazer umas provas, eu entusiasmei-me, aluguei um carro na altura, e depois comecei a fazer o meu fora, o atual, e a partir daí foi sempre a corrida até o mesmo. Fernando Salgueiro, se tivesse que escolher os pontos mais importantes até agora da carreira, o que é que destacaria, em termos de resultados, em termos de momentos que mais lhe tenham ficado até o momento em si, como aqueles que marcam este seu bom desenrolar enquanto piloto de competição? Eu vou lhe dizer aqui uma coisa, eu quase morri sempre na praia, eu sempre tentei o meu objetivo, que era ficar no primeiro lugar, e infelizmente nunca consegui, infelizmente para o Ricardo conseguiu, da nossa equipa, com muito, com muito, com muito, Alegria da vossa parte, obviamente. Alegria da nossa parte, mas a mim tive sempre pelos azares aqui três anos seguidos, com muito azar à mistura e nunca consegui ficar lá mesmo onde eu queria. Fernando, era uma das coisas que eu ia tocar, de quando em vez eu concordo consigo, e acho que também o Nuno e o Ricardo também, o Fernando Salgueiro tem uma espécie de malapata, ou seja, há um problema técnico aqui ou ali, que por vezes o tem, já nem digo até só das vitórias, de lugares de grande nomeada, apesar do Fernando já ter excelentes classificações e grandes resultados, são já muitas as vezes que o Fernando felizmente vai com todo o mérito aos pódios, quer da sua divisão, quer da geral, mas parece que aqui e ali há sempre uma mala patazinha, já pensaram em forçar o senhor diretor esportivo a comprar uma bruxa para o Caramelo Racing Team, algo do género, contratar uma bruxa, não é? Vai com um galo preto para a próxima, uma galinha preta na mala. Mas concorda com isso, Fernando, tem que faltar ali uma pontinha de sorte de vez em quando? Falta-me aquela pontinha, falta-me aquele bocadinho, falta-me o... aquele bocadinho de sorte que nunca, que até hoje ainda não apareceu. Num fim de semana, num sábado, o exemplo, está tudo bem, chega o domingo, há qualquer coisa que acontece da normal no carro, não sei porquê. Antes de falar de como é que se consegue ter patrocínios para uma equipa de dois, e obviamente se são só os dois pilotos a negociar se a equipa também ajuda, eu agora pedia ao Fernando Salgueira e ao Ricardo Loureiro que nos falassem um pouco das características do Foscor MK2. Pergunta que vos faço, para vocês conseguirem ter os carros a serem competitivos, quando nós sabemos que no Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha, JC Group, nós temos ali uma meia dúzia de automóveis de elevado índice competitivo, para o MK2 ser um carro capaz de tentar lutar pelos títulos, tem que ficar ali naquela pontinha mesmo de esticar ao máximo a sua competitividade e é essa a razão para ele por vezes ceder, qual é o segredo para transformar os vossos MK2 em carros competitivos? Ricardo. Ora bem, eu este ano realmente o campeonato tinha muitos participantes no que diz respeito aos Clássicos, ia ser um campeonato duríssimo, a questão, a questão, eu volto a frisar, esta questão é fulcral, ter sempre o espírito e a mente acabar todas as provas, isso é um propósito fundamental, independentemente de tentar obter o melhor lugar possível, como é óbvio, mas tendo noção que se calhar há lá carros mais competitivos, como não tenho dúvidas nenhumas. Depois é tentar chegar aqui ao meio termo em que se nós até a um determinado limite da mecânica temos orçamento garantido para podermos acompanhar durante a época toda, se quisermos arriscar e passar esses limites corremos o risco de em vez de fazer as oito provas fazermos cinco ou seis ou quatro ou cinco e essa dicotomia é muito complicada de gerir num início de época é ao mesmo tempo frustrante porque nós aí é que nos apercebemos na primeira rampa, na segunda, como é que também estão os nossos concorrentes e muitas vezes o carro ainda não está como nós gostávamos que estivesse e ficamos um pouco eu senti isso em Mursa senti mesmo, senti, senti-me ou ali subidas que eu me senti frustrado porque achei que o carro nem eu estava não me sentia conduzir bem nesse fim de semana e achei que o carro estava a deficitar e pronto, lá está. Mas isto é como acaba não é como começa e é um processo que eu ao longo dos anos também fui aprendendo um pouco a gerir mas é verdade que nós temos sempre a dificuldade dos nossos orçamentos que falo por mim como é evidente do meu orçamento ser um orçamento limitado nós precisávamos aqui de uma lufada de ar fresco de algumas entidades que nos pudessem apoiar de forma mais vincada nomeadamente de entidades comuns que apoiam a associação que me apoiam a mim que também apoiam o Fernando para que tanto eu como o Fernando pudéssemos realmente atingir um patamar acima e andarmos a bater-nos de igual para igual independentemente de nesta fase se calhar as máquinas estarem um pouco abaixo daquilo que deviam estar. Fernando Salgueiro é preciso como diz o Ricardo às vezes sofrer muito para procurar esse equilíbrio entre a busca daquele milésimo para tentar vencer e salvaguardar a mecânica de um carro ao qual têm que exigir tudo para poderem ombrear com outros carros também muito competitivos. Eu sempre digo ao mesmo mecânico que eu tenho que ir ao limite e no limite o mecânico às vezes diz para eu não ir porque pode sofrer consequências graves no carro. Uma das vezes que o carro estourou mesmo assim foi em Santa Marta no ano passado foi por causa disso. Eu fui ao limite fui no limite ele estava a convencer-me para eu ir com muito mais calma para deixar mais para o fim e eu queria fazer as coisas à pressa e aconteceu o que aconteceu fui no limite e acabou para reventar o Romão. Fica-lhe muito bem a sua humildade. Fica-lhe muito bem a sua humildade, Fernando. Parabéns. Não, eu não descundo nada se eu tiver que dizer alguma coisa se for o culpado eu digo sou o culpado não estou aqui a dizer ah, eu fui capaz de ser desta maneira ou foi desta ou daquela não. Fui eu que me vi o carro no limite eu me vi o carro no limite e estraguei tudo. E fica-lhe muito. O Caramel Racing Team está longe de todas as centrais de poder seja do poder central em Lisboa seja do poder das outras grandes cidades portuguesas está no Caramulo está em Tondela está nessa lindíssima região do Dão por vezes uma região muito, muito esquecida. É muito difícil conseguir ajudar os pilotos a angariar os apoios que seriam necessários até para terem um pouco mais de ambição. Sim, no Caramulo sofremos e o Caramulo Racing Team sofre aqui em que é a interioridade obviamente. temos essa dificuldade como o Ricardo disse estamos numa numa vila com mais de mil habitantes ou mil habitantes e portanto é difícil colocar de pé estes dois projetos primeiro portanto só vivendo e bebendo só naquilo que é o Caramulo. Claro que há necessidade de procurar outros apoios isso também é uma e essa procura de apoios é uma é algo que está entregue aos pilotos obviamente cada um deles trabalha o orçamento a associação naquilo que pode tenta tenta tentar ajudar tenta colaborar vamos ver a associação a associação foi criada e foi sempre eu repito falando sempre a associação foi criada e foi Ricardo e Fernando fizeram parte dessa fundação e foi uma das coisas que nós desde o início ficou estatutariamente garantido a associação não pode retirar dinheiro do seu bolso para apoiar quem quer que seja diretamente a associação dos fundos que tem dos subsídios que tem não retira para apoiar qualquer sócio para qualquer coisa agora obviamente o nome da associação obviamente a associação pode ser um canal para que essas berras cheguem aos pilotos desde que seja com esses estímulos a associação tem apoio como todas as outras associações do Conselho da Câmara o Ricardo e Fernando também têm esse apoio que é entregue diretamente porque assim as coisas são contratualizadas agora nós de facto estamos longe estamos longe daquilo que é as grandes empresas os grandes centros os grandes orçamentos e o projeto é sempre ter alguma dificuldade temos vindo a crescer temos vindo a evoluir agora é um passo que nós temos vindo a falar temos vindo a ser também picados se me permitem este termo de passarmos de uma associação para podermos ser uma estar na federação como tal e criarmos uma equipa para andar claro que isto nos obriga a ter outra estrutura ou pelo menos financeiramente procurar esse apoio de uma forma mais forte nós estamos num conselho às vezes não se sabe nós estamos num conselho que agora infelizmente irá se calhar sofrer com isso em que a indústria tem a indústria automóvel tem um peso muito grande nós temos a indústria automóvel com um peso muito grande no conselho e essa também era um dos nossos objetivos procurar os apoios dessas empresas estar ligado àquilo que nós fazíamos este ano tivemos que abdicar não podemos ir por aí mas queremos queremos evoluir nesse sentido no sentido de há outra das coisas que é que nós não temos feito portanto que é puxar os mais novos criar aqui condições para podermos ter então claro está no caramelo não é fácil portanto a resiliência como dizia o Ricardo é verdade temos que ser muito resilientes temos que não desistir e furar por todos os meios Ricardo Loureiro e Fernando Salgueira estamos na reta final desta entrevista mas tinha ainda duas perguntas para vós e uma que é para os três que é aquela chamada pergunta malandrinha para terminarmos da melhor maneira mas em relação aos dois pilotos do Caramelo Racing Team tudo indica que vamos poder retomar a época do campeonato Portugal mantém a JC Group junho seria otimismo talvez a mais mas em princípio em julho na vossa opinião de ver se há fazer um esforço para tentar fazer todas as provas ou o mais lógico e o mais aceitável seria tentar uma época ligeiramente mais pequena no sentido de garantir um bom campeonato este ano mas não pôr em causa o defeso e o espaço para o campeonato de 2021 Ricardo sim vamos lá ver eu acho que nós ainda estamos a caminhar sobre brasas não é há aqui algumas situações que têm que ser clarificadas é verdade que há aqui esta dificuldade que deve ser inerente muitos pilotos como eu nomeadamente no que diz respeito à questão dos nossos responsáveis dos nossos patrocinadores também estão a passar grandes dificuldades como é evidente e é verdade que o facto do calendário e neste caso do espaço temporal cada vez é menor isto não ajuda em nada entendo perfeitamente que tem de ser feito um esforço grande de toda a gente da federação a federação tem feito entretanto aponto com os clubes a PAM tem tentado fazer o seu papel no que diz respeito e na representação dos pilotos mas há aqui muita situação que ainda está na minha perspetiva por esclarecer sem dúvida nenhuma que termos ainda as sete provas calendarizadas de julho a dezembro eu acho que vai ser muito difícil porque depois o facto de entrarmos no horário de inverno nós vamos ter meios dias praticamente não é tudo a correr bem com condições atmosféricas difíceis e não sei como é que vai ser a questão do Covid a partir de outubro lá está toda eu penso que entretanto lá a própria federação vai apresentar aqui um caderno de encargos na expectativa pelo menos eu estou na expectativa de ver realmente a forma como é que as coisas poderão ser montadas desculpe-me a expressão mas eu estou um pouco cético não vou mentir precisamente também no espírito de poder condenar 2021 o defeso pode ser muito curto e eu ainda não se o campeonato tivesse que começar agora eu ainda não tenho nenhuma posição formada no que diz respeito à minha permanência ou não no campeonato esperemos que realmente hajam situações que sejam clarificadas por forma a que se não formos todos aqueles que forem que façam realmente um campeonato digno mas eu era a favor de forma estratégica o campeonato que fosse encurtado houve alguém não sei agora não me recordo quem também já sugeriram a possibilidade de tentar organizar uma taça em vez de um campeonato de fazer sim senhora porque isto há ainda há muita gente que tem grandes compromissos e esses compromissos têm que ser ou seja tem que haver ali um mínimo de retorno e respeitados não é? e eu entendo perfeitamente porque de outra forma é difícil vai ser um pouco difícil nós tentarmos montar isto da forma como estava montado senão é impossível Fernando Salgueiro o Ricardo já disse quase praticamente tudo mas se souber campeonato estamos aqui para tentar para tentar fazê-lo agora vai depender da federação das condições que serão impostas derivado à Covid-19 vamos aguardar para o que a federação vai dizer e depois logo vemos o que é que vai acontecer para a resposta rápida Fernando Salgueiro teve um resultado muito satisfatório em Mursa mesmo já não aconteceu com o Ricardo ficou fora do pódio mas há que contar com os dois na luta pelo título se este vier a ser colocado em pista Fernando não percebi não percebi a sua oportunidade não percebi a sua oportunidade se o campeonato se realizar acho que sim acho que sim Ricardo se já estiver vou lutar com unhas e eventos ele está com unhas e eventos para ganhar não é lógico não é? e o Ricardo acho que é a mesma coisa estamos quase quase no fecho desta fantástica entrevista com este trio magnífico que nos aparece desde o Caramulo e que representa o Caramulo Racing Team mas tenho uma questão para os três nesta reta final o campeonato de Portugal mantém a JC Group seja na sua versão para carros mais recentes seja na versão clássica seja nas duas taças que ostenta tem conseguido nos últimos tempos e sob a égide do promotor que junta a APAN e os clubes organizadores aumentando de ano para ano o impacto concordam que neste momento é um dos campeonatos do motosport em Portugal que mais leva os pilotos até junto do público e mais consegue dar um retorno eficaz para o investimento ou de outra forma faz com que haja uma excelente relação entre retorno e investimento Ricardo? Sim sem dúvida nenhuma se não vejamos o nós temos este ano seria fantástico nós em oito provas este ano íamos ter um Master que é só um Master íamos ter uma prova do Europeu que é só uma prova do Europeu e veja é verdade que se há estrategicamente e para mim em termos de campeonato a proximidade entre quem gosta de corridas e quem está dentro delas tem que existir já lá vai o tempo em que essas barreiras eram criadas aqui não realmente quando se fala na palavra família isto é uma palavra que nós aqui com muita facilidade utilizamos porque ao mesmo tempo é sentido ou seja nós criamos relações com pessoas que nos andam a ver fim de semana em fim de semana em termos de retorno para quem nos apoia sem dúvida nenhuma que facilmente é perceptível que se recupera aquilo que se gasta só quem não vai muitas vezes eu numa primeira fase tive alguma dificuldade em em deslocar a primeira vez as entidades nomeadamente uma empresa ou outra que me possa ajudar em ver aquilo que realmente na prática é uma corrida eles a partir do momento que vão à primeira ficam completamente fascinados porque realmente a proximidade que existe e a forma como o próprio público pode estar acaba por fazer parte e inserir-se na própria corrida e isso nem sempre e não se vê em muitas mais modalidades mas sim sem dúvida nenhuma que qualitativamente e nos últimos anos deu um salto enorme enorme se não me diga alguma Renato concorda com o Ricardo? Sim completamente Nuno A rampa do Caramulo é um dos ex-libres do campeonato o Caramulo Racing Team tem colaborado com o Targa Clube e com todas as entidades que estão na base desta rampa que nos leva até essa vossa montanha fantástica essa vila que é tão bucólica e tão eu diria quase ela não é quase ela é mesmo romântica todos nós gostamos de estar aí enquanto líder do Caramulo Racing Team sente que este campeonato tem exatamente essa excelente característica consegue estar mesmo junto do público e por isso mesmo permitir um retorno forte para um investimento que quando comparado com outros campeonatos do motosport é um investimento mais pequeno? Sim a montanha tem essas duas características tem em primeiro lugar tem exige dos pilotos um orçamento mais menos 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 doloroso ou seja é um orçamento mais pequeno tem a parte que de facto uma concentração muito melhor de pilotos de público etc agora há uma coisa que isto é a minha opinião há margem para fazer mais a montanha a montanha pode fazer mais e deve fazer mais em termos de população em termos de deve isto já sabemos que isto o que falarmos o deve e o pode é muito simples pois há tudo o resto que está por trás temos essa noção perfeita agora quando eu digo isto eu digo isto e agora permita-me ir pegando na rampa do caramulo ok nós o ano passado fizemos e houve esse investimento houve essa vontade essa força para fazer esta comunicação e o retorno surgiu que a rampa correu muito bem que teve muita gente tanto o retorno existiu agora e a montanha tem essa característica que está ali muito próximo das pessoas e quem vem de fora do campeonato e eu vou não vou aqui não é nenhuma inconfidência porque ele disse publicamente o Vitor Pascoal um homem de rallyes durante anos vem à montanha e gostou da montanha e ficou ou seja em paralelo com os rallyes e ficou porquê? por essa proximidade por essa família que o Ricardo fala portanto tudo isto pode ser potenciado e criar um retorno maior em termos de investidores com mais público com mais comunicação com mais com mais cor como nós restamos e eu já disse algumas vezes em outras reuniões a rampa a rampa e as rampas precisam de cor precisam de dinâmica para além daquilo que é o essencial que são os carros em alta velocidade Nuno Pinto Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro eu tinha que fazer a pergunta que vou colocar a seguir a vossa montanha recebe dois eventos recebe agora dois eventos de montanha por ano o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e o Caramulo Motor Festival na vossa opinião particular estes dois eventos devem serem realizados de forma separada ou um dia destes convinha mesmo a anos que nos voltássemos a sentar e conversar para que fossem realizados no mesmo fim de semana Nuno Eu acho que precisaríamos fazer outro programa ou ter reviso Fica prometido Fica prometido Mas eu posso dar uma opinião e estou perfeitamente à vontade eu, o Ricardo e o Fernando aliás a associação se falamos em nome da associação estamos perfeitamente à vontade temos relações excelentes com toda a gente com todas as partes que estão e estiverem envolvidas em toda esta questão não temos nada contra agora o Motor Festival tem o seu lugar obviamente tem o seu lugar marcado tem o seu espírito tem o seu ADN e eu julgo que a rampa também o tem também o pode a rampa do Caramulo ano passado mostrou que tem espaço para se afirmar e para ser também um bom evento de desporto motorizado Ricardo para bem isto é há aqui dois pontos de vista não é? estando envolvido também na organização da rampa do campeonato sem dúvida nenhuma que nos dá muito gozo ou seja nós mesmo como pilotos depois conhecendo aquilo que passamos meses a fio para conseguirmos chegar àquele fim de semana e ter as coisas a funcionar juntamente com o TARG e com o município nomeadamente é verdade que dá-nos outro prazer conduzir naquele fim de semana porque damos muito mais valor ao detalhe e ao promenor mas como piloto e só quem lá não correu eu não vou mentir era fantástico era fantástico correr no fim de semana do Motor Festival com a rampa inserida no evento isso é inquestionável só de imaginar aquela descida de quando a rampa acaba e nós é quase que não conseguimos furar as pessoas com a quantidade pública ou seja aquela dinâmica que existe durante o fim de semana é fantástica é verdade que aquilo que se está a tentar fazer e bem e bem até para a própria comunidade e bem para é fazer dois bons eventos acho que há espaços há espaços para que eles possam acontecer mas se por acaso algum dia aqui as forças se voltassem a encontrar para que tivesse que ser feito novamente com o Caramulo Motor Festival a mim não me chocava nada nada então Salgueiro vai ser para si vai ser por si que vou começar com uma pergunta mas antes peça-lhe de uma forma sugestenta me diga o que é que também pensa sobre este assunto sempre bom estar estar na organização de uma rampa calhemos a nós já há dois anos fazer a parceria com o Targa que nós aceitamos e gostamos muito mas como o Ricardo diz e botei-o a falar também como piloto eu gostaria gostaria imenso de participar rampa e botei-o ao festival sem dúvida mas é o agente que está toda envolvida no evento muita gente patrocinadores o evento e assim era excelente mas pode ser que um dia como o Ricardo diz pode ser que um dia as coisas se unem e voltamos outra vez ao antigo evento era bom última questão Salgueiro estamos obviamente focados no caso estamos o seu caso e o caso do Ricardo e claro do Caramelo Racing Team em lutar este ano uma vez mais pelo título de clássicos mas pergunto-lhe está ainda aí a ambição de um dia dar o salto para o outro campeonato para o campeonato dos carros mais recentes ou não? Olha eu vou-lhe confessar aqui uma coisa eu este ano era para deixar os clássicos era para ir para lutar para os primeiros lugares absolutos não surgiu foi mesmo mesmo até na quarta-feira antes dos testes do Caramelo foi o limite não conseguimos na parte tanto a outra parte não chegamos a última da hora tive que revistar aos clássicos para o ano está tudo em aberto vamos ver vamos ver o que é que vai acontecer mas é uma possibilidade é assim eu dificilmente digo isto de muita franqueza por vários motivos não é que não gostasse eu adoro adoro o Fiesta do Luís Nunes adoro quem é que não conseguia ou quem é que não gostaria de poder experimentar um carro daqueles mas mas eu sinto-me muito bem nos clássicos e também também ou seja eu quero eu não quero fazer isto vida eu quero que isto faça parte da minha vida e ao mesmo tempo se em termos de compromisso aquilo que eu já tenho para mim já é mais suficiente se tivesse que dar o salto para uma outra categoria o compromisso teria que ser ainda maior e lá está eu nesta fase pelo menos o nunca é uma palavra realmente muito pesada mas não a curto prazo não ou seja dentro evoluir sim o carro não quer dizer que de hoje para amanhã não possa ter um outro carro dentro dos clássicos mas eu gosto sinto-me muito bem nos clássicos e o que nós queremos é gostar no campeonato de Portugal de montanha JC Group seja entre os clássicos ou não seja nos novos Legends porque manifestamente quer o Ricardo Loureiro quer o Fernando Salveiro como pilotos quer o Caramul Racing Team como equipa são hoje ex-libres daquilo que é um campeonato cada vez mais pujante e cada vez mais capaz de atrair a aficion a ir às provas e como já aqui foi referenciado por vós com muita dessa aficião a fazer um autêntico roteiro de prova a prova do primeiro ao último fim de semana Nuno Pinto Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro quero vos agradecer enorme da Goal FM e de haver motores a vossa presença e esperar que tudo corra pelo melhor e que dentro de poucos dias ou poucas semanas nos possamos encontrar no regresso o campeonato muito obrigado Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço de mais uma edição do programa Motospor hoje como sempre assinado na Goal FM e na V-Motores por Joaquim Amandio Santos quanto ao controle técnico de emissão Armando Leitão é óbvio esteve no comando da edição de vídeo e Paulo Siabra foi o responsável pelos pozinhos mágicos da sonoplastia Saudações a todo o auditório um forte abraço e até ao próximo programa Go with you Go with you Go with you